Quer visitar um maravilhoso museu em Campos do Jordão sem pagar nada? Então fique comigo até o final do vídeo que vou te explicar como. O museu está localizado na cidade turística de Campos do Jordão, estado de São Paulo. É um museu a céu aberto que conta com 86 obras de arte construídas em bronze, cimento branco, granito e gesso, as quais ganharam vida a partir das mãos da artista Felícia Lerner. As obras estão dispostas ao longo de um caminho quase todo calçado e acessível para quem possui mobilidade reduzida. Além de poder apreciar as obras com calma, você ainda pode contemplar a exuberante e imponente natureza do local. O museu divide seu espaço com o famoso Auditório Claudio Santoro, o qual é sede do Festival Internacional de Inverno. Em junho de 2023, os ingressos custam R$ 15,00 a inteira, podendo pagar meia em alguns casos. E se você quer visitar o espaço de graça, basta ir aos domingos. Gostou da dica? Já se inscreva no canal e peça nos comentários a parte 2.